A Venezuela investe 4.5 bilhões de dólares, 4.5 bilhões de dólares nas suas forças armadas. Os Estados Unidos estão investindo um trilhão de dólares. Dez vezes 4,5 bilhões é 45 bilhões. Cem vezes é 450 bilhões. O orçamento dos Estados Unidos é mais de 200 vezes o orçamento militar da Venezuela. Você tem ali nos Estados Unidos 3 milhões de pessoas no serviço ativo, né? Tem, olha lá, 4.800 locais de defesa espalhados por todos os sete continentes. Esse orçamento militar de um trilhão de dólares. Aí você tem 1.914 caças interceptadores, 5.584 helicópteros, 983 helicópteros de ataque, 11 porta-aviões, 9 porta-helicópteros e, claro, 5 mil, quase 5 mil armas nucleares. João Pacífico aconselha o Maduro a escolher a paz. Se ele invadir a Goiânia, os Estados Unidos vão reagir. Não tem jeito. Os Estados Unidos vão reagir. O Brasil não vai reagir. O Brasil vai guarnecer suas fronteiras. Nossa doutrina militar é não comprar guerra com nenhum inimigo, a não ser que a gente sofra um ataque direto. O Brasil não reage. Os Estados Unidos reagem. Eles têm interesses econômicos na Goiânia. E ali é o seguinte. Eu queria te ouvir pelo seguinte. Diante da posição dos Estados Unidos, Nicolás Maduro decidiu recorrer ao seu maior aliado externo, que é o russo Vladimir Putin. O líder venezuelano deve desembarcar em Moscou nos próximos dias, onde se encontrará com o Putin para reforçar o apoio mútuo das nações. Pacífico. O Putin está preocupado com a Ucrânia. Está ainda ajudando um pouco o Irã, uma aliança militar, para enfraquecer os Estados Unidos da Guerra do Oriente Médio. Se deslocar da Rússia até a América do Sul, no quintal americano, para fazer guerra, eu acho que não está nos planos do Putin. Bom, primeiro boa tarde aqui aos amigos da Jovem Pan, meus colegas de bancada, capês. O Maduro, ele pode acabar com ele agora. Eu acho que ele não está percebendo. Eu acho que infeliz, na realidade, foi a decisão dele. Porque, como você bem falou agora, capês, é um elefante contra uma formiga. A chance da Venezuela contra qualquer país mais desenvolvido como os Estados Unidos é nenhuma. Apesar de eu ser crítico em relação ao imperialismo norte-americano, aos Estados Unidos querem ser juiz do mundo, nesse caso, eu não tenho dúvidas que o Maduro, na realidade, ele está abusando contra a própria segurança dele, dele e da Venezuela. Vai dar ruim se ele continuar insistindo. Eu acho que é uma tremenda burrice ele querer comprar essa guerra, sinceramente. Obrigado. 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 Obrigado.